Fala galera, meu nome é Adriano Ventura e eu fui o vencedor do campeonato, do primeiro campeonato de desenho do canal Diário de uma Artista. E galera, eu tô aqui pra dizer que eu tô muito feliz com o pessoal que votou no meu desenho, que acabou escolhendo meu desenho, deixando o like lá. Muito obrigado, Helena. Fico muito feliz mesmo. E eu quero agradecer ao prêmio, né, que já tá aqui na minha mão, né, muito obrigado aí a Keza pelo campeonato e quero dizer galera que eu tô muito feliz mesmo e agradecer pela oportunidade aí de estar divulgando meu canal, né, meu conteúdo, eu fico muito feliz mesmo. E quero dizer também pra você que vai ter o segundo campeonato de desenho, vai ser de 7 a 13 anos. Se você tem entre 7 a 13 anos, já pode se inscrever, né, entre em contato aí com a Keza do canal Diário de uma Artista e se inscreva para o próximo campeonato. Vai ter uma premiação bem bacana, o primeiro lugar, se não me engano, é 100 reais, aí vai ter premiação pro segundo, pro terceiro e eu fiquei sabendo que vai ter um prêmio aí, surpresa, hein, galera. Vai ter um prêmio muito bom aí. Então, se você desenha ou tem vontade de começar a desenhar, pô, entra nesse campeonato aí que você vai se descobrir, hein. Talvez você ache que você não desenha, mas quem sabe você não vai ser o próximo artista, hein, do Diário de um Artista. Valeu, galera!